Olá minha galera, muito bom dia a todos, um abraço. Hoje eu quero mostrar um pouco aqui da realidade do cortador de cana, o que é feito hoje aqui na palha da cana para poder melhorar a situação do cortador de cana. Tá galera, mostrar um pouquinho aqui, está um pouco escuro, mas eu vou explicar um pouco aqui, tá? Vamos lá no canal galera, dá o like lá e se inscreve no canal, beleza? Um abraço, bom dia. Olha galera, aqui é o seguinte, o cortador de cana hoje, às vezes ele reclama, porque o ser humano gosta de reclamar, mas tem muita coisa boa hoje no corte de cana. Só tem uma coisa na final que eu vou mostrar para vocês que não tem utilidade nenhuma, que eu saiba, nenhuma. Algumas vezes tem, mas por enquanto eu tenho 13 anos que trabalho aqui nas usinas carregando trabalhador, mais de 13 anos eu tenho. Posso dizer que tem mais de 20 anos, porque eu já rodei aqui no grupo Toledo 13 anos, trabalhei na Sumauma, Caeté, usina o Tinga Leão, o grupo João Lira quando existia, Copervale eu trabalhei 2 anos e hoje eu estou aqui com um particular. E eu vou mostrar a realidade que muitas das vezes você fala e muita gente não entende, principalmente o pessoal, as autoridades maiores, que eu não vou falar o nome. Tá galera? Então eu vou mostrar aqui. Hoje eu vou mostrar o benefício para o trabalhador. Aqui. Aqui eu mostro aqui a vocês, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a barraca galera. Tá a hora do almoço. Aqui, ó. Hora do almoço eles vão utilizar isso aqui, ó. Mesa, tá vendo, ó. Cadeira, ó. Tá vendo aí galera, ó. Mesa, cadeira, tudo direitinho, limpo, ó. Ó. Tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Aqui é para o trabalhador. Isso aqui. Pra ele botar a garrafa aqui debaixo, botar as coisas, os utensílios, os utensílios dele. Aqui vem. Aqui, ó. Água gelada. Uma canequinha do Palmeiras, né, que eu sou palmeirense aqui, ó. Canequinha aqui para beber água. Aqui, água gelada. Aqui, ó. Ó. Olha galera. Tem água aqui, viu, galera. Ó. Tá aqui, ó. Vai as caixas d'água aqui, ó. Ó. Tá vendo galera, ó. As caixas d'água. Tá vendo aqui, ó. Aqui o ônibus, ó. Tá vendo, ó. Tem até uma muslinha para a gente ouvir de vez em quando. Aqui, ó. A caixinha aqui.